Traz um royal É que eu não fumo Mas se você quiser Eu trago quilos A polícia não me aço É que eu sou criminoso Por isso que ela tatua Chama aí os dois MCs agora Segunda semifinal Refell Versus Tubarão Vamos lá Semifinal Tubarão vs Refell Tubarão começa Chega comigo galera Sorta o dedo no chat Eu quero ver Eu quero ver Toma 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 Preestyling no coach De ano Satisfação Meu paranorefell O bagulho é fazer rimas Você sabe nós veio cumprir o papel É eu contra você Só que hoje você já morreu É porque eu seu nome é Renato Só que eu sou Russo Você é o Abreu Só sabe quem não vai dar talvez você seja o Aragão Porque você tenta fazer uma rimā boa Mas não consegue um trabalho Por isso explico na situação, essa rima com categoria Hoje você não é o trapalhão, só que cê morre no livro de Zacarias Livro de Zacarias, sua rima que tá vazia Falando trapalhões, paradis de porcaria Mano, sabe que você é zoado quando você tenta, não é vagabundo Sua rima é tão manjada, escolinha, professor Raimundo Nunca muda ajuda, sempre o mesmo fato Sempre seu verso com flow bem chato Nunca mudar sua ideia, girante a plateia Cê manda um papo novato, cê nunca mudou sua ideia Cê manda a mesma fita que geral já mandou Esse é o papo, esse é o artista, da escolinha sou mais um ator Ele falou do professor Raimundo, só que eu acho que não Eu sou Raí, domino o mundo, você é ele na organização Então hoje você sai demitido, olha aqui como cê arrumou B.O. Claro que ele é professor Raimundo, fala muito, mas o talento, ó Ó o talento, ó, sua rima manjada é sincera Daqui a pouco cê tira o chapéu e a camisa Sabendo que no fim das contas sua nota é zero Sempre vai ser, sempre nunca muda Sempre seu papo assim, chicanijo revirou no túmulo Por ver a rima de um MC ruim Rima de MC ruim, pena que falou muito, não foi lírico Ele falou que minha nota é zero, nem menos nem mais Só o equilíbrio, tá ligado mano, é o que eu te falo Olha só mano, é o que eu faço e minha arte Não se esqueça que todo tipo de número tem que alguém que equilibre a parte Tem equilíbrio a parte, tudo bem, não se perca Quando é um zero não é sincero e você só vira um zero à esquerda Esse é o ponto final da ideia Sabe que agora cê não afronta Um zero à esquerda eu falei de vírgula Porque sua história não é da minha conta Afemaria Semi-final cabulosa Tubarão versus Refel O bagulho tá doido DJ do França quebrando tudo, certo? Mais uma vez E vem um... Vem, vem Quem levou o primeiro round? Tá valendo A galerinha que nasceu depois dos anos 2000 Não vai saber nem o que foi escolhendo o professor Raimundo Tá ligado? Igual eu não sei de Naruto A molecadinha nova não sabe de professor Raimundo Mas foi fora E trapalhões, aí galera Cês conhecem trapalhões, mano? Tem que conhecer, mano Ô, Didi Ó, a galera conhece 1 a 0, Tubarão terminou, começa Mas é pra falar de trapalhões Nesses refrões Então explica agora Em todas as canções Cê falou do personagem Só lamento Igualzinho um deles Eu olho pra você Ih, nojento Nunca mudou E vai ser essa pegada mesmo E no final das contas Você vai passar veneno Essa não deu pra você Sua rima é repetida Em vez de trapalhões Eu prefiro alto da compadecida Falou de nojento Seu ataque não me acusa Os moleque é o nojo Mas no traje que nós usa É isso Estilo e versatilidade Eu reparei seu tema Foi sem criatividade Porque cê rimou Mas cê não deu show Eu que sou o nojento Mas é o reféu Que tem ânsia de flow Parece que vomita Cada palavra que fala Por isso Ruidade é aquilo Que você exala Ruidade de flow Mó viagem Deu pra ver que tá rigor Você é um traje Mano Você entende Ficou um traste No fim das contas Sua rima é pronta E serviu contraste Eu vi o contraste Eu vi o contrato E te bati nos dois Pra provar qual que foi do fato O traje é rigor Cê não tá no caminho Que hoje eu sou o Fábio Brasa Pra dar um pau no Mionzinho Você teve que ser os outros Que o Tubarão arrumou nada Tem que inventar o nome dos outros Na improvisada Cê quer falar assim? Fazer certinho? Imitar tanto Vamos assim Eu sou o Mion Seu Mionzinho Ele falou que eu inventei Né camarada Mas cê também inventou Cê não pode nem falar nada Batalha é ataque de figura E de linguagem A gente batalha Formando uns personagens Tem mais uma rima E eu sou singelo Eu sou legendário E você O Hulk Magrelo Aê mano Tá ligado Por isso aqui Que você não vai servir Nem pra legendado Falou Hulk Magrelo Acha que é voa lenha É claro que eu sou Hulk É incrível o nível Que nós tem Sabe por quê? É legendário no conceito Essa foi 2 a 0 Vale a pena ver direito Blum, 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 blum Resgataram aí mano Legendários Caralho, cuzão Aí sim, hein Vamos lá Votação valendo O bagulho tá louco Olha só Os caras fuxicando aqui E aí mano Soltou um som pesado Soltou um som pesado Essa semana né parça Divulga aí pra galera Então rapaz Quem quiser acompanhar lá Nós soltamos um som novo Eu, o Fit, com o Kant Tá lá no canal Da Batalha do Líbano Tubarão, Fit, Kant Nada Pacífico Dá aquela compartilhada Escuta E a nós hein Tamo junto Não só esse monstro Soltou um som essa semana Como esse monstro também Aproveita o momento velho Que o trio campeão da BD há 4 anos Fez era uma música linda Fala aí Mano, eu Na Ui Guerra Fizemos um som que vai ficar eternizado Junto com o momento que foi Tá ligado Quem tava lá no dia sabe Quem viveu o bagulho viveu Tem gente que fala da batalha Tem gente que fala da batalha Que não foi uma das mais pá Mas pode ter certeza Que foi a mais sincera Tá ligado E esse som veio pra representar isso Um pouco do que a gente passou Um pouco do que a gente passa Mas mano Ficou um som muito bom Eu tô escutando direto Modéstia à parte Eu tô escutando direto Tá lindo velho Tá lindo Confiram hein galera O som aqui tá no canal do Naui E o seu som tá no seu canal Certo? Na batalha do Líbano Na batalha do Líbano Dos nossos irmãos Então confira lá depois Os dois videoclipes hein Terceiro round Refel começa 2x4x Chega com o Naui DJ Dool É só o sítio mais pesado Da tribo 15 E aí Cê batalha Cê batalha É só o sítio mais pesado Da tribo 15 E aí Ei Ei De legendários Agora eu faço free Cê toma o pé na bunda Igual eles tomaram Da MTV E hoje seu prédio cai Que hoje eu te dou trabalho Vou mostrar que seu talento E trabalho é ruim pra caralho Falou da MTV Só que agora no tentáculo Tô mais pra MNC Te matei sem fazer nem cálculo Até porque Olha só que aqui sem falha Não adianta chamar o Bade Que hoje aqui não tem toalha Aê Você fez isso aí Entendeu Não foi por cut Técnica de brasileiro Futebol É só no chute Aê Sempre foi assim E não motiva Sua vida Quando tem explicação Cê pede pra alternativa Quem entende Português Vê não tem fraqueza Uns vive de chute Outros de certeza Você tá entendendo Que eu te mato Flow na faixa E se pro bater chute É metendo gol na caixa Como vai meter um gol na caixa Pode crer no fit Se você mesmo disse Que só acerta com palpite Então seu papo muda Que cê não tá no triângulo Um coro em 90 graus Tente achar o seu ângulo Tudo bem Olha só que não iluda Achei o meu triângulo E te pus nessa bermuda Então Cê tá ligado Já que é matemático Hoje eu quebrei no 4-2 Esquema táxi Você colocou na bermuda Entendeu? É porque deu pra perceber Na batalha Quem veste as calças Sou eu Então Cê tem que entender Que é necessário Não é bermuda Isso é calça Nem conhece o vestuário Mas cê não lembra Mas cê não lembra Que o tempo era chute Você falha Aqui não tem calça No foot cê toma saia Cê tá ligado Que hoje falei Que o amor é saia Eu sou saia jeans Sem instinto superior Salve pra essa batalha Pesadíssima Uma salva de palmas Também Todo mundo que tá presente Aqui mano Votação Valendo Tá disputado Quase 7 mil pessoas Aí ó Obrigado Olha 3 votos de diferença Aí 10 votos Agora Meu Deus Vamos galera Participem Batalha passada Foi 2 votos de diferença E somos Top 6 Tweet BR Hoje Estamos em sexto lugar No pico de audiência E muito obrigado mano Por algumas vezes Ficamos em primeiro lugar No Top Brasil E isso pra nós mano É muito bom Estarmos entre os 10 maiores De hoje É um orgulho Principalmente pro rap Pras batalhas de rima Que tem o poder Que a gente tem hoje Graças a vocês mano Então somos Top 6 Brasil Hein Obrigado Vamos lá E olha que nós tem Nós temos concorrente Brabo aí hein mano Tem Gaules Tem Nobru Tem mano Gente pra Dedéu Mano Virou no último segundo No último segundo O Tubarão virou É isso mano É o poder da virada É o poder da internet É o poder do clique Aí aparecia Palmeiras e Santos Eu ia comparar com outro time paulista Mas ia ser muito feio Deixa crer Você ia falar que era igual o Santos Né safado Eu ia falar que era igual o São Paulo Do Diniz Ele gastando o mesmo título Do nada perdendo É né Pode crer Os meus amigos são paulinos Vocês são a alegria nossa da nação Não adianta falar sem o microfone Ninguém vai te ouvir Família da nação São Paulina Sabe o que vocês É nossa alegria Vai colorites Aê Bayern Tamo contando com vocês no Mundial Aê Bayern Tamo torcendo pra vocês no Mundial Tamo o café da manhã E agora Pode Respeita os mano Que andam comigo Porque todos eles jogavam na lama Tudo de chuteira e de caneleira Não joga descalço Mesmo tendo grana Você não viu Quando eu rimei com fome E quer criticar Se hoje eu tenho fama Que campeão Se não for melhor E se quer o pino Se paga minhas contas Traz um royal